Amor Só eu posso ver O que a gente faz aqui E o que a gente faz ao vivo Só nós dois pode assistir A maquinha do Mickey Só eu posso ver Tatuagem da mirinha Só eu posso ver O que a gente faz aqui E o que a gente faz ao vivo Só nós dois pode assistir Alô, Goiânia Pra cantar com o Diego Faria Alô, Diego Faria Amor Eu te avisei, eu já pedi, já implorei Te peço, não insista O seu corpo, a minha barriga de chope Não cabe no Insta Então, deleta logo esse histórico Apaga de uma vez Que eu não quero comentário de amigos É o verbo e nem pragar direitos A maquinha do biquíni Só eu posso ver Tatuagem na mirinha Só eu posso saber O que a gente faz aqui Fica aqui O que a gente faz ao vivo Só nós dois pode assistir E a maquinha do biquíni Só eu posso ver Tatuagem na mirinha Só eu posso saber O que a gente faz aqui Fica aqui O que a gente faz ao vivo Só nós dois pode assistir A maquinha do biquíni Só eu posso ver A tatuagem na mirinha O que a gente faz aqui Fica aqui O que a gente faz ao vivo Só nós dois pode assistir Diego Faria Obrigado, Cleber e Calma O que a gente faz aqui Estoura no Brasil inteiro O que a gente faz ao vivo Só nós dois pode assistir Diego Faria É explosão!